Educação inclusiva e mais respeito às diferenças. Esses são alguns dos pedidos de mais de 50 alunos e pais que foram às ruas do bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Com cartazes na mão e até banda marcial, eles caminharam celebrando a abertura da campanha Setembro Verde, mês oficial da inclusão da pessoa com deficiência. Hoje estamos promovendo essa caminhada pela inclusão buscando mostrar para a sociedade, mostrar para a comunidade todas as ações desenvolvidas no mês de setembro para o processo de inclusão, tanto a inclusão social quanto a inclusão escolar também, que busca atingir o objetivo de incluir os alunos público-alvo de educação especial nas escolas da rede de Viana. A caminhada reuniu a Secretaria de Educação de Viana, a APAI e também o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. De acordo com Rafael Queiroz, diretor da escola Constantino José Vieira, ter uma cidade com educação inclusiva significa reconhecer a capacidade de aprendizado de todas as crianças e transformar a escola em um espaço para todos com diversidade. A partir da inclusão, a gente começa a aprender que as diferenças, elas se somam, né? E quando a gente traz as diferenças para dentro da escola, a gente tende a ganhar com todos os nossos alunos, tanto o público-alvo da educação especial, quanto aqueles ditos como os normais. E para Claudiane Nascimento, que tem dois filhos autistas que estudam no município, essa caminhada busca trazer mais conscientização na educação especial. A gente precisa que nossos filhos tenham oportunidade, né? Para poder, no mercado de trabalho, nas escolas, no geral. Médicos, né? Que hoje nossas mães às vezes precisam ter acessibilidade maior aos médicos, né? Que a gente tem uma certa dificuldade. E eu creio que quando abre as portas para as nossas crianças, a gente sempre tem uma... as crianças têm como evoluir e ter autonomia. O objetivo do Setembro Verde é se tornar uma referência na luta pelos direitos e inclusão social. O mês também foi escolhido por conta do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. Esse movimento, como aqui em Viana, busca ajudar a superar a barreira social e principalmente para alertar sobre a importância da lei brasileira de inclusão, inclusive na educação. O processo de inclusão, ele passa por além das leis que existem. O processo de inclusão é um processo individual e coletivo, em que todos têm que buscar esse processo de inclusão. As leis estão aí para garantir o acesso, a permanência e o sucesso dos alunos público-alvo da educação especial nos nossos ambientes escolares. Segundo Neuza Ferreira, presidente da Pai de Viana, mesmo com a legislação, as pessoas com deficiência ainda enfrentam muitas dificuldades, seja no mercado de trabalho, na saúde, como também na educação. Por isso, incluir a pessoa com deficiência é um dos objetivos da Pai de Viana. A expectativa é sempre ter um ambiente melhor para desenvolvimento e inclusão escolar e social. A gente tem que estar sempre correndo atrás em busca, educação, saúde, entendeu? Tem muitas barreiras, mas assim, a gente correndo atrás, nós todos unidos, seus pais são muito participativos e abraçando a causa, nós vamos superar isso.